A possibilidade do ingresso da Ishikamada para o Benfica cresceu muito nas últimas horas, mas afinal, quem é que este criativo japonês e seria ou não um bom reforço para o Benfica? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. Primeiro que tudo vamos falar sobre o mais importante, o jogo de sábado com o Gil Vicente, e é uma partida que ganhou aqui uma maior dificuldade por quem vai apitar este encontro, é nem mais nem menos do que o Fábio Veríssimo, um árbitro que seguramente vai causar muitas dificuldades ao Benfica. É uma nomeação muito complicada, um árbitro com um sem número de decisões erradas e que facilmente há cartões amarelos, e isso é bastante problemático, uma vez que o Benfica conta com três jogadores à bica, Otamendi, António Silva e Grimaldo, que estão em perigo de expulsão por acumulação de amarelos. Vai ser aqui uma partida muito, muito difícil, mas aquilo que temos de fazer é conquistar os três pontos e encontrar a forma que todos os jogadores estejam disponíveis para o jogo seguinte frente ao Sporting Braga. Quem pode ajudar neste jogo do Gil Vicente deverá ser Alexandre Bá, que já está recuperado e pode ser aqui um elemento muito importante para a partida em Barcelos. O objetivo passa, claro, por conquistar o 38, mas o desejo também passa por começar a trabalhar para conseguir um ciclo de títulos consecutivos por parte do Benfica e, para isso, a estrutura benfiquista procura trabalhar com o tempo nos alvos, pois, para conseguir os melhores, é preciso fazer um trabalho de antecipação e tentar fechar os negócios o mais rápido possível. Já se trabalha com algum afinco para os próximos meses serem produtivos e que se coloque cada vez mais um plantel mais competitivo para alcançar cada vez mais troféus. É nesse sentido que acaba por surgir aqui o nome da Aishikamada, um jogador que seria um reforço absolutamente extraordinário para o Benfica. E parece que as coisas se encontram bem posicionadas para reforçar a equipa da próxima época, com o japonês de 26 anos, que termina o contrato com o Frankfurt. Nada está fechado, mas há alguns bons indícios e o objetivo passa por tentar fechar este negócio o mais rápido possível, até porque há outras equipas interessadas em garantir Camada, entre as quais o Atlético de Madrid. O diário Bill da Alemanha deu conta de que os encarnados até estão na linha da frente para contratar o Internacional Nipónico. Já agora este foi o primeiro jornal a falar das negociações do Benfica com o Roger Schmidt e, de acordo com a imprensa alemã, o Dortmund terá estado muito perto de garantir Camada, mas as duas partes não terão chegado a um acordo. O certo é que Camada é já um namoro antigo por parte do Benfica. Casagas tiveram aliás perto o contratar no verão de 2022, quando ainda tinha mais um ano de contrato com o Frankfurt. A revista Kika assinalou na altura que o médio japonês até já tinha bilhetes emitidos para Lisboa, mas acabou por ser convencido pelo treinador Oliver Glasner a ficar até o final do contrato, ou seja, até o final desta temporada. E atenção, quem já aceitou o projeto do Benfica uma vez, pode aceitar novamente. Vamos ver se este novo ataque por parte da estrutura benfiquista vai ter ou não êxito. O certo é que a concretizar será um super reforço para o Benfica, atrevo-me a dizer, um dos mais importantes na história do clube. É um jogador experiente que chega na melhor fase da carreira e que tem capacidade e qualidade para ser um jogador decisivo nas águias. É daqueles que ia conseguir ter impacto instantâneo na equipa. É daquele tipo de jogadores que assume desde logo a titularidade. Camada é um médio ofensivo que é também capaz de desempenhar funções nas alas. Soma 40 jogos, 13 gols e 5 assistências nesta temporada pelo Frankfurt e no Mundial do Catar foi utilizado nos 4 jogos da Seleção do Japão. Este é um jogador de fine recorde técnico, destacando-se pela excelente capacidade de execução nas diferentes ações técnicas, passe, remate, condução. Conta com uma boa leitura dos passos, onde recebe muito bem entre linhas, tendo também uma rápida perceção do seguimento que deve dar à jogada, possui uma grande inteligência tática, capaz de desempenhar várias funções no nosso sistema. Uma versatilidade importante para as águias, visto que Roger Schmidt gosta de ter um triunfo ofensivo bastante versátil que pode atuar nas três posições de ataque. Seria absolutamente extraordinário contratar um jogador desta qualidade para o Benfica. Rapidamente nos ia encantar com a sua qualidade de jogo e a capacidade de criar jogadas incríveis. Além da grande qualidade de jogo e aquilo que ele pode trazer no Real VAT, que são sem dúvida o mais importante, há também aqui outro aspecto que podia ser essencial, que é a aposta no mercado asiático. Uma aposta financeira que podia ser bastante rentável para o Benfica. As águias têm apostado pouco neste mercado, que têm vários jogadores talentosos, e que têm também mais valias interessantes a nível publicidade, e que podia ser um retorno financeiro muito interessante. Nos anos 90, em 1997, o sul-coreano Seu Jong-un esteve à experiência no Benfica, mas acabou por não ficar no plantel. Já na viragem do milénio, houve uma nova experiência por parte das águias, desta vez com o chinês Yudabao. Esteve ligado contratualmente ao Benfica entre 2006 e 2010, mas sem nunca assistirá oficialmente na equipa principal do Benfica. Jogou pelos juniores. Atualmente, o guarda-reje nipónico Leo Kokubo é o representante asiático no plantel beifiquista. Ele que chegou à luz em 2018, e já jogou tanto pela equipa sub-23 como pela equipa B. Estas contratações são de jovens promessas. Kamada é um jogador já feito, internacional pelo seu país, ídolo no Japão, e que tem tudo para vir para Portugal apresentar um bom nível, e conseguir marcar uma grande face por parte do Benfica. Sem dúvida nenhuma, é um jogador que temos de tentar fazer tudo para ter, uma vez que iria dar muita qualidade ao nosso ataque, e iria trazer também muita atenção a nível estrangeiro, principalmente do Japão ao Benfica, e parece-me sem dúvida ser o reforço perfeito para o ataque das águias. São mais novidades sobre um jogador bastante interessante, Milos Kerkese, lateral esquerdo húngaro, 19 anos do Azalcumar, é uma das prioridades na lista de contratações do Benfica para o próximo verão. O jovem jogador está a fazer uma grande temporada na Holanda, onde soma 5 golos e 6 assistências em 47 jogos. Esse interesse foi abordado por Sebastian Kerkese, pai e também agente do jovem defesa, que falou um pouco do momento do jogador, e reconheceu conversas com as águias. Temos interessados de Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha e França, todos são interessados em dinheiro, mas nós não. Estamos bem aqui, temos tudo. Dinheiro não é neste momento razão para mudarmos de clube. Eu preferia Inglaterra e o Milo se prefere Espanha, mas veremos. Só tivemos conversas exploratórias com os clubes, não falámos de contrato com ninguém. O Benfica seria excelente para ele, falei com eles, mas ainda posso ouvir outros clubes. Queremos escolher uma ou duas equipas e negociar, mas volto a dizer. Também estamos felizes aqui no AZ, explicou Sebastian Kerkese, citado numa entrevista ao M4 Sport. Assim sendo, o pai sonha com Inglaterra, o jogador quer Espanha. Vamos lá ver se nenhuma equipa forte ganha interesse neste jovem húngaro. Ainda assim, as boas prestações europeias por parte do Benfica nos últimos anos podem acabar por convencer este lateral. Já é sem dúvida um bom sinal o Benfica começar já a falar com os jogadores empresários para dar a conhecer o projeto e no futuro ser mais fácil a negociação e ser também mais eficaz. Por enquanto ainda parece algo cedo para perceber se realmente Miloš Kerkese vai ou não ser reforço do Benfica para a lateral esquerda. O certo é que as águias têm trabalhado em vários nomes e este parece ser um dos alvos mais interessantes, jovem com muito potencial e que pode ter uns bons anos a representar o Benfica ao mais alto nível. Roger Schmidt tem o habitual titular a lateral direito, Alexander Bach, a recuperar de uma lesão no joelho e no último jogo frente ao Estoril o treinador alemão optou por adaptar o médio Fedrik Austens a lançar no 11 Gilberto que não saiu do banco suplentes. Um sinal claro de que provavelmente o defesa brasileiro não vai entrar nos planos para a próxima temporada apesar de ter contato com as águias até 2025. Nesta época Gilberto conta até agora com 33 jogos expetados, 1674 minutos, 4 golos marcados e uma assistência para golo. Tem havido aqui vários remoros de uma possível saída de Gilberto no final da época e o empresário do jogador esclareceu a situação do lateral brasileiro ao Jornal da Bola. Converso todos os dias com o Gilberto temos não apenas uma relação profissional mas também somos amigos há muitos anos e posso assegurar que é mentira que ele esteja a analisar propostas até porque nesta altura não há nenhuma começou por dizer Alan Espinosa talhando depois o que vai na cabeça do lateral direito do Benfica. Faltam 5 jogos, não é? Agora é hora de focar na conquista do título de Portugal e o Gilberto só pensa em ser campeão é claro que ele tem vontade de jogar mas posso garantir que respeita muito as opções do treinador ele sabe da importância deste título para o Benfica para ele também e respeita muito o Benfica e as coisas do treinador esta época ele já ajudou a conquistar resultados positivos, importantes portanto não sei quem vai jogar com o Gil Vicente mas posso garantir que ele respeitará as opções e que ele está totalmente focado no momento da equipa da importância faltam 5 jogos, não pode haver erro enaltecer o empresário assegurando que Gilberto não tem qualquer problema com Roger Schmidt é mais um jovem apontado às águias chama-se Daniel Pizarro tem 18 anos e já é conhecido como o Alan de Macul um rótulo canho pelo impressionante número de golos que marcou nos campeonatos das camadas jovens e que já lhe valeu mesmo a promoção à equipa principal do Colo Colo onde fez 6 jogos e marcou um golo exibições que segundo o site chileno Bola VIP já despertaram interesse por parte do Benfica que tem tomado nota sobre as exibições deste jovem avançado e já terá sondado o Colo Colo para perceber as condições de uma eventual transferência em caso da chegada deste jovem jogador muito provavelmente será para a equipa B das águias para ter aqui uma adaptação ao futebol europeu o Benfica B precisa de um forte reforço na posição de avançado e acaba por não surpreender que a estrutura benficista também esteja no mercado para dar mais soluções a essa zona do terreno Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários qual é a tua opinião sobre o Daishigamada achas que seria um bom reforço para o Benfica estou muito curioso para saber a tua opinião e se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste não te esqueças de subscrever o 5 Minutos ao Benfica é muito importante contar com o teu apoio e visto que ficaste até ao fim deixa na caixa de comentários este é que é o talento nipónico eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 Minutos ao Benfica Salve a seus benficistas E aí